No capulho, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem posada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, e o anjo veio a ela e disse, Salve, tu que és altamente favorecido, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e quando o viu, ela está incomodada com aquelas palavras, e lançou em sua mente que tipo de saudação seria esta. E o anjo disse-lhe, não temas, Maria, tu achaste graça diante de Deus, E eis que tu conceberás em teu ventre e dará a luz um filho, ao qual pras o nome de Jesus. Ele será grito e será chamado filho do Altídimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinara eternamente sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim então, disse Maria ao anjo. Como se fará isto, diz que não conheço homem? O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá o trono de seu pai Davi. .